Ex-namorada de Rafael Miguel, explode após engano na prisão do pai e faz revelação. Pra mim chega. Ex-namorada de Rafael Miguel, desabafou sobre falsa prisão do pai. Nesta quarta-feira, 28 de outubro, a polícia informou a prisão de Paulo Cupertino, responsável pelas mortes do ator Rafael Miguel, de 22 anos, e também de seus pais, Miriam Selma e João Alcício. O crime que chocou o país poderia ter ganho um desfecho diferente, quando a polícia anunciou que havia prendido o criminoso. Foragido desde que assassinou o casal e o namorado de sua filha, Isabela Tibicherani. Pra quem não sabe, Paulo Cupertino é listado como um dos 24 criminosos mais procurados por toda a polícia da Grande São Paulo. A polícia, inclusive, chegou a informar que havia prendido o assassino de Rafael Miguel, em uma blitz em Centenário do Sul, no Paraná. No entanto, de acordo com novas informações, o delegado-geral da polícia de São Paulo, Rui Ferraz, a polícia se equivocou. Segundo a autoridade, a polícia militar do Paraná, acabou se enganando sobre a prisão de Paulo Cupertino. A ex-namorada de Rafael Miguel, Isabela, que havia escrito um longo texto agradecendo e comemorando a prisão do pai, rasgou o verbo e detonou a competência das autoridades. Incompetência. Falta de responsabilidade emocional. Eu espero que ninguém da reportagem alguma entre em contato comigo novamente. Para mim, chega. Escreveu ela em seu perfil oficial no Instagram. Família de assassinados se manifesta Camila Miguel, irmã de Rafael Miguel, também se manifestou sobre a falsa prisão de Paulo Cupertino. Eu não tinha mais esperança. Fui surpreendida pela notícia como vocês. Isso era um peso no meu ombro que eu evitava muito para não cair. Tinha medo, muito medo. Nada vai me curar ou tirar o fardo eterno. Nada vai me curar ou tirar o fardo eterno. Mas estou sentindo um fantasma gigante sair de mim no momento. Espero que o correto seja feito apenas. Disse ela também em rede social.